Muito bem, eu vou te falar, o jornalismo me prega cada peça, me coloca em cada situação. Você já remete, né, isso daí? Eu fiquei sabendo de um babado. O que é isso? É bem assustado. O que é isso? Gente! Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olha, a gente estava fofocando aqui. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eu estava fofocando aqui do menino que bateu no ex-sobrinho. Eu nem sabia que eu deixei sobrinho. Foi a mulher que bateu no ex-sobrinho. Ah, foi a mulher que sobrou. Mas está confundindo com os relacionamentos de vida dela. É a nossa, é o mistério. Você não começa, não. Você não começa. Existe ou não existe? Bom, gente, tudo jóia. Eu estou recebendo aqui a Ju, querido, e a Xanda Dias. Sim. Da Praça e também da Porta dos Fundos. Isso. Porque hoje as duas se apresentam aqui, lá na Estação Verão. Ai, que bonito. Aquele flare está bonito, a gente até parece que se gosta, né, Ju? É. Não gostam? Não, porque o coração já está rachado. Já está rachado. É, mas a gente costurou. É, a gente costurou. Meia boca, você vê que não juntou direito. Está meio instável. Tem uma coisa que o pessoal fala sempre, você é um fofoqueiro. Eu digo não, sou jornalista. Fofoqueiro diplomado. É isso aí. É isso aí. Eu sempre gosto de dizer quando as pessoas, ah, você gosta de fofoca. Eu falei, não é fofoca, é ser um crítico bem desenvolvido. A gente discute os fatos, na verdade. E qual que é o teor aí desse espetáculo, desse stand-up com o que você é apresentador hoje? Fala, amiga. Eu falo, não. Você sempre quis ficar falando na minha vida. Não, agora eu vou falar. Chegou a hora. Nós fazíamos comédia. Ainda fazíamos. Quando a gente começou na comédia. É, quando a gente começou a comédia, nós duas trabalhávamos no Rio de Janeiro. É. E aí, a gente se detestava. Mas não é que a gente não se gostava um pouquinho. A gente não se gostava mesmo. A gente se odiava. Ela falava que eu não tomava banho. É, sim. E ela ficava falando que o meu marido tinha me largado para ficar com uma cartomante. Olha só. Meu Deus. É verdade. Aí as pessoas em volta da gente. Inflamavam. Inflamavam. Porque queria o quê? Assistir o nosso espetáculo. Da briga. E aí, a gente um dia resolveu conversar. É isso. A gente conversou. E parece a Mari Verdun com esse cabelo. Estamos ao vivo e ela joga o cabelo. Aí o diretor, Mari o cabelo. A cinegrafista fica, Mari o cabelo. A gente investe no microfone, ela joga o cabelo. Pois é. É, também. É só para ver se o cabelo está aí. Mas a fofoca saiu no áudio? Saiu. Aí ela ficava falando de mim. Ficava e ela ficava falando de mim. E a gente se odiava. A gente se odiava por causa disso. As pessoas ficavam inflamando as coisas. E chamava de miga. Não, a gente nem se falava. A gente nem se falava. Só tínhamos nós duas de comediantes mulheres de stand-up comedy na época do Rio de Janeiro. Então, assim, era muito interessante para o restante do cenário que a gente não se desse porque quebrava um nível ali de confiança. Até porque nós produzíamos dois. Mais no Rio de Janeiro. Nós produzíamos muito, muito, muitos shows lá também. E aí ganhou o Brasil. É, fazíamos muito, só que a gente não se dava. Aí veio a pandemia. Eu acho que inclusive foi a Juliana que comeu o morcego para a gente fazer as pazes. Entendeu? Foi verdade mesmo. Isso é verdade. E aí nós voltamos a nos falar. E aí a gente retomou. Foi ver que a fofoca não era da gente. E aí nós conseguimos, a gente veio como transceder isso, sabe? Esse problema que a gente... É tão comum você ter um ambiente disputado, de trabalho, principalmente em mulheres. A sociedade hoje ainda infla muito a rivalidade feminina. O que chama mais atenção em tudo isso é a palavra miga. Miga. Miga e beija a miga. Miga de cá. Miga só louca? Não tem uma amiga, não? Tem. Olha ela ali, ó. Ah, ali. Só que a diferença é que quando ela vira as costas eu continuo sendo amiga dela. Olha aí. Tá vendo? Não, mas a gente também, né? A gente agora sim. Bate aqui. Agora sim. Agora sim. E aí a gente quis fazer esse show, porque será para juntar o que a gente tem de experiência de comédia, né? A Ju tem a bagagem dela, eu tenho a minha. E eu pensei assim, a gente conseguiu fazer um show juntas. Depois de anos não nos dando bem, não sendo amigas mesmo, eu acho que a gente transcende disso chega num nível de maturidade, tanto pessoal quanto profissional. Então assim... A gente transcendeu. Exatamente. A gente evolui espiritualmente. Muito bom. Porque é muito difícil você chegar nessa... Nesse... É mais fácil, você não quer mais falar com a pessoa. Exato. Vamos falar do cenário nacional. Vamos. Duas mulheres. Porque quem acompanha a internet vem sempre ver homens, 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 homens. E agora vocês duas aí ganhando o Brasil e abrindo a porta para outras mulheres. Sim. Sim, assim, eu acho que é uma quebra isso, né? E se você for ver a mulher, ela tem graça. Tanto o homem se fantasia de mulher para fazer graça. Então quer dizer que o ambiente feminino tem muita graça. Tem gente que acha assim, ah, mas é o humor só para a mulher? Não. Todo mundo tem mãe, tem uma irmã, ou tem uma esposa, ou tem uma amiga. Então você vai se identificar porque a gente, assim, aborda muitos assuntos, né? O stand-up, na verdade, é um meio majoritariamente dominado por homens. Exato. Nós temos muitas mulheres muito boas que estão dominando o espaço também. Graças a Deus está vindo uma leva muito boa. Então a gente está conseguindo mostrar com qualidade que mulher sim pode ser engraçada, que mulher sim leva alegria para as pessoas, que a mulher sim pode levar, no nosso caso, além de tudo isso, é uma mensagem bacana de empoderamento, de união das mulheres, que é importante. A gente não tem noção, mas quando a gente se une, a gente faz um barulho muito grande. Muito. Então a gente precisa ter essa consciência e parar com essa rivalidade boba, se unir, se juntar, dar oportunidade de trabalho para outras meninas, dar força para outras meninas e se fortalecer cada vez mais. Muito bem. Hoje no Estação Verão, às 21h, só a estação? Só a estação? Só a estação. Tiraram o verão? Estação Três Lagoas. Eu não acredito que quer mais um sol? Eu não acredito. Olha, eu queria agradecer o Estação Três Lagoas, que é um lugar que está proporcionando entretenimento cultural para a cidade. Muito, muito. E a gente fica muito honrado em poder fazer parte disso, duas mulheres levando essa cultura para todo mundo. Inclusive, eu quero você lá. Queremos você lá. Você é sempre lá, hein? Eu quero você lá. Olha, Juliana, dá aí em cima, olha aí, que é a fofoca que eu fazia. Gente, hoje eu não imagino. Estandar é muito difícil de fazer. Porque uma coisa eu te falo, profissionalmente, jornalista vem aqui e coloca a cara a tapa e o sindicato do ódio já começa a mandar mensagem no Facebook nos criticando. É, está cada vez mais difícil mesmo. Difícil. Agora, imagina o stand-up, porque a pessoa quando sai de casa vai falar, ah, eu quero dar risada. E chega lá... É que assim, o stand-up é o nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Eu quero falar sobre esse tênis vermelho, vai ser o meu ponto de vista. E às vezes você ama tênis vermelho e você não aceita que eu fale do tênis vermelho. Pronto. Entendeu? Então, assim, fazer a piada hoje está em linha muito tênue entre o povo gostar e o desgraçado do cancelamento, sabe? E você colocou justamente a cor que o povo está criticando. Ei, menina. Olha aí, está vendo? Fazer um pouco com o tênizinho. Então, assim, tá? Eu acho que ele é difícil, eu não acho que é uma coisa tão simples. As pessoas acham que às vezes você subir no palco, está com o microfone e contando o que é. Tem gente que acha muito fácil. É. Mas depende de treino. Escrita, um estudo, uma vivência. Você roteiriza aquilo. Você se dirige. Tem desfechos cômicos em cima daquilo, não é? Eu só penso uma coisa. Às vezes você está numa mesa com vários amigos. Se produz. Se produz. É engraçado você contar uma história, mas às vezes você contar para o público que não tem a referência que os seus amigos têm, eles não vão achar graça. Então, às vezes as pessoas, ah, tem uma história engraçada para te contar. Mas às vezes reproduzida ela não é tão boa. Então, por isso que às vezes é uma ideia, você roteiriza. Existem diversos desfechos cômicos que você faz, poder dar, né? Essa sinapse para a pessoa rir. Então, assim, tem todo um trabalho por trás disso. A piada, toda piada tem uma técnica. É isso, toda. Toda piada. Então, assim, quem não estuda sobre isso, às vezes faz naturalmente na vida. Mas se você parar para estudar, você vai olhar aquilo e vai falar, caramba, eu faço isso, sabe? Mas você vê que tem uma construção, tem uma estrutura, tem várias técnicas, na verdade, né? Tem piadas de todos os estilos, de todos os tamanhos. Então, acho que o estudo é muito importante para quem quer começar a fazer stand-up, inclusive incentivo. Então, tá. Então, hoje às 21 horas, no Estação, tá? O show com essas duas feras aí do stand-up. A Ju e também a Xanda Dias. Paralelo a isso, outros trabalhos? Muitos trabalhos? É, eu trabalho na Praça é Nossa, tenho um quadro, Neuzinho, Teresão, na praça. Estou de férias agora, mas está tendo reprise. Férias é de passar, assim, ou de comer? Ai, tu não tem faz tempo, eu estou tendo esse ano, gente. Eu estou descobrindo ainda o que é, eu sei que é de gastar. A gente gasta o que juntou no ano. É a deixa porque a chefia está aqui, a coordenadora. É, que ótimo, a hashtag da férias. Fica a dica, viu? Chefia, coordenadora, cai. Olha aí. Onde é tocar, é assunto de férias, é coordenadora. É, vufo, né? Eu tenho meu show solo também, chama Com Todo Respeito. Eu viajo o Brasil fazendo ele. Dia 26 de janeiro eu vou estar no Bixiga Comedy Club em São Paulo. Dia 3 de fevereiro eu vou estar na Casa da Comédia Carioca. E me sigam no Instagram também para acompanhar meus vídeos, meu trabalho, minha agenda, que é arroba ajuquerido. Arroba ajuquerido. Toda semana tem vídeo novo lá. O meu arroba. Fica esquisito falar o meu arroba, né, gente? Eu acho tão, tão... Mas vamos lá, gente. O meu arroba é arroba xandadias. É xanda, não é xana, entendeu? É xandadias. Olha, menina. Tirem as crianças da sala. Mas isso tem que dar uma gafe, né? É nome de personagem, de novela, gente. Tá aqui, ó, calma. É, arroba xandadias, põe lá pra seguir. Deixa eu aproveitar aqui mais um dia. Além dos protestos, as mamães do sindicato que querem processar o apresentador por nomes. Falei, o menino foi contar uma matéria aqui, que o homem estava na rua aqui de Três Lagos, e adivinha, fazendo o quê? Mamães, crianças, tudo na expectativa. Ele estava se masturbando. Pronto, choveu. O sindicato das mães que queriam processar o apresentador. Gente, que babado. Pois é. Olha só, vai no show hoje que a gente fala sobre mãe também. Eu sou mãe de adolescente, que eu mais falo sobre o universo de maternidade. Por favor, então faça o convite. Vão lá as mamães pra dar uma risada, se quiser deixar a criança com o pai, não, brincadeira. Vai criança, vai com o pai, vai lá, ó, come uma comidinha gostosa lá na estação. Pô, a estação é top, hein? Bebidinha geladinha, ainda vai dar risada com a gente. Climbra fraiana, eu que sou do Rio, vou me sentir em casa. Nossa, eu que morei muito tempo no Rio, vou ficar. Verdade. Ótimo. Verdade mesmo. É a primeira vez aqui em Três Lagos? É. No Mato Grosso do Sul? Sim. Olha aí, então. Primeira vez no Mato Grosso do Sul. Primeira vez. Eu tô muito chique, cara. Você não tá estranhando o clima, né? Não, eu tô de boa. Você? É que eu morei, faz um ano que eu tô morando em São Paulo, eu morei 14 anos no Rio, embora eu seja gaúcha, eu sou meio andarilha, né? É rodada. Eu sou rodada, é, bastante rodada. Foi tua amiga que foi na quilometragem dela, Israelda, tem que correr atrás. Muito bem, gente. Ó, essas duas artistas, tô aqui na Três, né, diretor? Obrigado por me avisar. Ó, essas duas artistas espetaculares estarão às 21 horas no Estação fazendo show aí, até que a fofoca nos separe. Não é isso? É isso. Isso, reconciliadas. Reconciliadas. Muito bem, sejam bem-vindos. Muito obrigada, a gente vai esperar vocês lá, hein, gente. Obrigada, Israel. Gente, tá todo mundo convidado mesmo, hein? Que moça me vai levar a nossa. Inclusive você aí, hein, que tatuado, que eu gostei muito. Olha aí, Juliana não dá... É mentira, é mentira. Tá zoando, é brincadeira. É piada. Gente, pera, desculpa, moça. Olha, ele tá vermelho, Juliana. É, tatuagem. Vai. A tatuagem, nada. Vai. Ela falou que queria pegar o apresentador, agora já quer pegar a câmera. Gente, eu nem falei isso, não. E a rodada sou eu, né, Ligiana? Daqui a pouco... Eu levo a fama. Eu só levo a fama. O TVC agora já foi um programa sério, viu? Hoje virou isso aqui, ó. Virou isso aqui. Depois que chegou a Mari Verdun... Ai, gente, desculpa, não aguentei. Não aguentei, olha aí. Não tá sério, tem que ser espontâneo. É, né? Tem que ser espontâneo. Então tá bom. Tem que falar o que o coração sente. É melhor não. Acho que não é o meu coração que tá sentindo, né? Mas tudo bem. Segura esse coração. Segura esse coração. Tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, gente, eu conversei aqui com a Ju, querida, e com a Xanda Dias, que estarão hoje, às 21 horas, lá no estação. Ô, diretor, aquele intervalo rapidinho pra gente se recompor aqui depois de tudo isso aqui, tá bom? Tchau. Tchau.